É pra frente que se anda. Aqui no Polo Santa Tereza, a Prefeitura já recuperou estradas, implantou sistemas de abastecimento d'água e agora entrega uma escola nova e equipada à comunidade Lago Azul. É declaro entregue à comunidade de Lago Azul à Unidade Escolar do Fiteiro. A gente estudava numa escolinha de barro. Caí as paredes, aí quando chovia, molhava tudo. Mas quando ele cruzou, a gente ficou muito agradecido por ele ter construído a nossa escola, que é do povoado. E eu estou muito agradecida, nem como eu, que dos meus amigos que estudam aqui. E eu quero que sempre Deus abençoe ele. Eu quero que não alagres na vida dele. E eu estou muito agradecida. Olha, em primeiro lugar, a gente percebe a vontade e a determinação do prefeito Ramon D'Antonio em fazer com que o município de Pedro Rosário dê salto de qualidade. Porque aqui eu sei que nós estamos realizando sonhos, entendeu? É a necessidade das pessoas que hoje eles tenham conforto, aquilo que eles não tinham e não pode dar pra criança. A criança também não tinha conforto, hoje estão confortáveis. Fico muito feliz em fazer parte de uma gestão a qual estamos entregando esta escola aqui na comunidade de Lago Azul. Agradecer ao prefeito, agradecer também aos vereadores, às pessoas desta comunidade que acreditam na gente. É isso, a gente tem feito de todos os esforços lá na Secretaria de Educação. Temos o apoio do prefeito em todos os projetos apresentados para serem desenvolvidos na educação. E o compromisso é esse. Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário, por uma cidade mais justa.